Oi gente, hoje a gente vai fazer a tag Mostre Seu Iphone e também eu vou mostrar tudo dele. Então eu só tenho esses dois mesmo, das músicas, jogos e sociais. E então, eu tenho mensagens, os calendários, fotos, câmera, tempo, relógio, mapas, vídeos, notas, lembretes, bolsa, como se diz aqui, Gamer Center aqui, banca aqui, iTunes, App Store, iBook, Saúde, Passbook, Bússola e Ajustes. E aqui eu vou mostrar depois. O mensagens é o mesmo. Sempre recebendo mensagens, então eu não gosto muito. Aí eu vou agitar logo aqui as mensagens. Então, vai ter os calendários, né, aqui. Tem tudo, entendeu? Então eu não gosto muito de usar as fotos, tal, tal. A câmera, né, que tem esse daqui que eu não uso muito. Vídeos, fotos e tudo mais. E olha eu aqui. Então, tem o tempo que eu não quero mostrar tanto, que eu tô meio apressada, que eu tô cansada aqui da escola. O tempo, relógio, mapas, vídeos, notas, lembretes, bolsa. Eita, App Store. Gamer Center. Ai, como eu ódio. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Gamer Center, banca, cartoons, App Store, iBooks, Saúde, Passbook, Bússola e Ajustes. E também aqui tem telefone, e-mail, safari, que é pra procurar as coisas, né, e as músicas. Então, vamos começar por músicas. Eu botei o YouTube aqui por causa que eu gosto muito mais de assistir música. Então vai ter esse daqui que eu não sei o nome. Música D barra L, o YouTube, música D barra L, e só isso. E aqui tem os meus jogos, eu adoro os meus jogos. Tem Zombi Tsunami, Milton, esse daqui que eu não sei o nome. Crosshose, eu não sei o nome desse, nem desse. Então a gente vai pros sociais. Como todo mundo tem o Mensagens, Facebook, Instagram, WhatsApp, FaceTime, contatos. E esse daqui é o podcaster, podcast, é o dicas, gravador, calculadora e FaceTime. Esse FaceTime é um bem legal, mas eu não vou mostrar. E como tem, bem legal, né? Então só foi isso. Tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.